Fala galerinha, mais um vídeo para o canal, sejam todos bem vindos Meu nome é Leandro Santos, hoje estou aqui na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná Estou a viagem né, e galera, hoje decidi fazer um vídeo para vocês aí, não de mim Não é vendendo, não é nada demais hoje né Hoje, estamos aqui ó, estamos perto de uma igreja aqui, não sei se dá para ver ali Uma igreja bonita E olha só galera, olha a mulher ali atrás, deixa eu ver se dá para ver, cadê, olha lá Ela está fazendo malabares, cara, show de bola né Olha lá, show Galera, se inscreve no canal, deixa o like Eu queria tentar aproximar, mas acho que não vai dar para aproximar não Estou tentando galera, mas não dá Olha lá, fazendo malabares lá Galera, se inscreve no canal, deixa o like Vamos ver se a gente consegue filmar lá Vamos trocar uma ideia com ela, antes de eu ir pegar o ônibus Então hoje estou aqui na cidade de Laranjeiras do Sul E estou seguindo aí para Palmitau e depois vou estar indo para Santa Catarina Então vou fazer um vídeo aí para vocês Curtam o vídeo, comentem Bom dia, boa tarde Ou boa noite também né Então, é isso aí galera, vamos ver lá se dá para a gente filmar ela Sempre usando máscara e álcool nas mãos Álcool em gel na mão galera Epidemia de gripe aí Então não deixe de se descuidar Bora lá E aí E aí